O problema é que se criou um preciosismo em torno do sketchbook. A galera que acha que ele tem que ser lindo e se esquece da função dele que é ser um... Exatamente. O problema é isso aqui, cara. Capa de couro com relevo, né? Qualquer sketchbook. Hoje tem uma capa, não é um couro real, mas... Esse aqui é couro, mas a maioria... Cara, dá uma impressão de ser muito legal. E o cara tem sketchbook que custa 100 pila. Cara, dá dó. 100 reais, cara, no sketchbook, entendeu? Dá dó de estragar ele, né? Então, realmente, concordo. Se criou aquela coisa, a galera postando mega desenhos no sketchbook, cara, o meu é uma bosta, eu vi aquelas pinturas super elaboradas, né? E eu tenho uns rabisco de mulher pelada aqui, ó. Entendeu? Tipo, cara, não vou mostrar, né? Enfim, isso é uma coisa legal também, galera. Não fiquem mais postando. Você não precisa postar tudo aquilo que você desenha, sabe? Sketchbook não é pra você postar. Sketchbook é pra você estudar, é pra você. tá? Se você tá num bloqueio criativo, por exemplo, um mês de sketchbook vagabundo, pra você não mostrar nem pra quem mora com você. Nem pra tua família, pra você mesmo, pra você encher ele de bosta, entendeu? Encher de bosta, pra você soltar a mão mesmo, tá? E aí E aí E aí E aí